Amigo G Amigo G E a palavra é ele할 ovat E a rox, e a rox E a rox V Phillips палibra E te angustas Cê vai lá nó, cê vai lá justa Não se abençoe, não se abençoe, não se abençoe, não se abençoe. Não se abençoe, não se abençoe, não se abençoe.